Olá a todos! Nesse vídeo irei mostrar como você pode esculpir paisagens na Unreal. Então no episódio de hoje irei cobrir detalhadamente as ferramentas do Landscape Mode. Estou em um mapa em branco e a primeira coisa que vamos fazer é criar um Landscape do Zero. Para criar e editar paisagens você precisa estar no modo de edição de paisagem, o Landscape Mode. Você pode alternar entre os diferentes tipos de modos vindo aqui nessa seção superior, ou usar os atalhos do Shift 1 ao Shift 7. Vou selecionar o Landscape Mode e nesse vídeo irei cobrir essa seção que tem as ferramentas para esculpir o terreno e a seção Manage que é onde podemos criar o Landscape para podermos trabalhar. Futuramente teremos um vídeo só para a seção Paint para entendermos como podemos pintar o Landscape utilizando diferentes camadas de materiais e customizar como quiser. Então aqui em Manage, na seção New, podemos criar um novo Landscape ou importar de um arquivo. Vamos criar um do zero e aqui tem alguns parâmetros iniciais para poder criar de acordo com o que precise. O material vou deixar para abordar junto no vídeo sobre a pintura, mas por enquanto, para não ficar sem, vou selecionar esse aqui para o tutorial. Aqui embaixo podemos escolher precisamente a localização onde deseja criar o Landscape. Por padrão será criado na origem, na verdade, 1 metro acima. Na rotação podemos rotacionar apenas no eixo Z, o que faz sentido. E em escala podemos escalonar no eixo X e Y. Mas não é interessante aumentar o tamanho do Landscape pela escala, pois irá esticar. Para isso temos esses parâmetros aqui embaixo para definir o tamanho da seção e quantas seções por componente serão. Vamos entender. Cada quadrado grande desses aqui, verde, é um componente. Por padrão nos sugere um Landscape desse tamanho, formado por 64 componentes. 8 por 8. E aqui em Números de Componentes podemos modificar, tanto no X como no Y. Vou deixar em 2x2 com apenas 4 componentes para visualizar melhor esses outros parâmetros. Logo em cima temos Seções por Componentes. Por padrão temos 1 Seção por Componente. E podemos ampliar para que cada componente seja composto por 4 seções, ficando 2x2. Dá para visualizar. E além disso, podemos ampliar ainda mais alterando o tamanho da seção. As seções são compostas por esses pequenos quadrados e temos por padrão 63x63. Com várias opções aqui para escolher. Isso é algo para definir com atenção, pois quanto mais quadrados tiver, mais vértices serão. Ficará mais detalhado, mas também pode ficar mais pesado. Depende do teu projeto. Podemos criar Landscapes enormes, sem contar com World Partition. Por exemplo, voltará para que cada seção seja composta por 255x255. E perceberá que o mapa criado já vai ser gigante. Vamos entrar no mapa e ter uma melhor noção do tamanho. É gigante e nem está no máximo. Dá para criar coisas à vontade. Vamos entender como. Nesse vídeo focarei apenas nessas seções, Manage e Sculpt. E no próximo vídeo veremos como utilizar o Pint. Então no primeiro modo temos o Sculpir. Essa ferramenta é bastante direta, você está apenas esculpindo os dados de altura. A ferramenta permite tanto que você aumente ou diminua o impacto do mapa de altura. Então se segurarmos com o botão esquerdo, ele irá esculpir aumentando. E se segurarmos o botão juntamente com o Shift, irá esculpir diminuindo. Apenas usando esses dois controles já dá para perceber como podemos manipular o terreno facilmente. Podemos usar essa ferramenta de esculpir para criar coisas como montanha. E ainda tem um monte de outros modos que vão te auxiliar para buscar o formato que precisa. Aqui temos total controle sobre o pincel. Primeiro temos os tipos de brushes. Esse circular simples é o padrão. E esses dois próximos são bem parecidos. O Alpha e o Pata. Neles podemos utilizar o arquivo de textura para ser o formato do brush. Por exemplo, já temos aqui o brush com o formato dessa textura aqui. E dependendo das texturas que você tiver, pode conseguir formatos bem interessantes. Só desmarcar aqui para o brush para ficar girando. Podemos usar qualquer outra textura como o formato do brush. Até logo. Façam os experimentos. No pattern é possível utilizar uma textura também, só que é a escala. Só ajustar a escala aqui antes. E aqui ainda temos alguns parâmetros adicionais para modificar como o posicionamento da textura. Dá para criar formatos bem interessantes facilmente. Vamos entrar aqui para ver. Esse mapa é realmente muito grande. E o último tipo de brush funciona com o componente do landscape por inteiro. Como estamos no modo esculpir, ele está esculpindo o quadrado por completo. E outros parâmetros comuns para os tipos de brush são a força e o tamanho. Na força podemos arrastar até 1, mas é possível definir até 10. E o tamanho também, é possível deixar tanto bem pequeno como gigante. Valores menores é mais interessante para criar coisas com mais precisão. No negócio é praticar. Além disso, no brush circular normal temos o controle da mistura, o falloff. Por exemplo, aqui embaixo, em brush falloff, podemos alterar a distância considerada para fazer essa mistura. É como se fosse uma mistura do círculo menor para o círculo maior. É só reparar no brush. Se eu deixar em 0, não haverá transição. Irei escumprir o círculo por completo. Por outro lado, se eu colocar no máximo, a transição será muito suave. Além de podermos alterar essa distância, ainda temos mais 3 diferentes tipos de falloff. Até agora eu estava usando com o Smooth. Temos o Sharp, o Spherical e o Tip. Com o brush no máximo, podemos ver um pouco a diferença entre eles aqui. São úteis para diferentes tipos de situações. Com o tempo, vamos pegando o jeito. Então, agora que sabemos como ajustar o pincel e como esculpir algumas formas básicas, vamos então dar uma olhada em algumas das diferentes ferramentas que temos. Seguindo em frente, temos o Smooth. Essa é uma ferramenta para suavização e ela irá suavizar os mapas de altura ou as camadas de mesclagem. Dessa forma que eu estou fazendo aqui. Ela irá suavizando todas as vértices, eliminando quais caem em perfeições. E temos os mesmos ajustes para o brush. Vamos dar uma olhada rápida. Certinho. Ótimo para corrigir imperfeições. O próximo é o Flatten. É uma ferramenta de achatamento. Isso basicamente vai apenas achatar a paisagem. É bem simples. Ele vai gravar o primeiro local onde clicamos e vai achatar tudo que ficar no caminho até ficar no mesmo nível. E você poderá, claro, ajustar os parâmetros para ter a melhor precisão e fazer o que você quiser. Vamos dar uma olhada em uma outra ferramenta interessante que é a ferramenta de rampa. Ela literalmente permite que você crie rampas dentro do landscape. Clicando uma vez temos o primeiro ponto. E clicando novamente temos o segundo ponto. E nos detalhes podemos ajustar tanto a largura como o falloff da lateral. É só posicionar e ajustar da forma que quiser e clicar em adicionar rampa. É possível sempre continuar movendo e criando rampas do tamanho que quiser para o que precisar. Bom saber. Vamos ver. A próxima ferramenta é a erosão. Ela vai essencialmente simular a erosão causada pelo movimento do solo. Vamos tentar visualizar aqui. Vou apenas pressionar o botão esquerdo e vai erodindo a paisagem assim. É realmente para simular uma erosão no solo. Quanto maior a diferença de altitude, mais erosão ocorrerá. E essa ferramenta também aplica um efeito de ruído em cima para fornecer uma aparência aleatória mais natural. Também temos outra ferramenta de erosão à direita chamada hidroerosão. Nesse caso tenta simular uma erosão causada pelo impacto da água. Digamos que você está fazendo um rio. Provavelmente vai querer corroer utilizando a ferramenta hidro. E se no caso for fazer uma montanha, seria melhor utilizar a ferramenta erosão. Ainda com alguns parâmetros para ajustar. Vale a pena praticar e brincar com alguma dessas configurações criando paisagens. Vamos para a próxima ferramenta que é a de ruído, Noise. Ele vai apenas adicionar ruído ao nosso mapa de altura. Vai nos fornecer uma variação indo de alto para baixo. Podemos ainda alterar algumas das configurações como a escala de ruído. E também temos os modos de ruído como somar e subtrair. É bem simples, se deixar em somar, ele irá apenas adicionar. E no modo subtrair. Apenas diminuir. Com o Noise conseguimos facilmente formas bem aleatórias. Façam os experimentos alterando a força da ferramenta. Outra ferramenta bem interessante é o Miro. O espelhamento vai permitir que você acelere o processo de desenvolvimento de sua paisagem em ambientes simétricos. Aparece toda essa divisória, mostrando de que lado para qual lado vai ser espelhado. Nesse caso de menos X até mais X. Vou aplicar. E aí está, todo o landscape já ficou simétrico. Além disso, podemos alterar o ponto de origem e rotacionar para diferentes modos. Por exemplo, agora eu vou rotacionar para espelhar do menos Y até o mais Y. Muito boa essa ferramenta, pode economizar bastante trabalho. Dá para espelhar onde precisar. Só não é melhor do que a próxima, a ferramenta de copiar. Na ferramenta de copiar, aparece essa caixa aqui. Basicamente, podemos copiar todo o landscape que está dentro do volume. É bem simples, podemos mover, rotacionar e escalonar a caixa para envolver o que quiser. Podemos clicar aqui para ajustar os valores de altura ao tamanho do gizmos. E depois ajustar o gizmo à região selecionada. Feito isso, podemos copiar clicando aqui ou pressionando CTRL C. E aqui já temos a representação visual da topografia para colar onde quiser. É só posicionar e colar com CTRL V. Fica certinho. Para poder copiar novamente, é só clicar em Clear Giz Mudera. Essa ferramenta abre muitas possibilidades. Além disso, é possível escalonar os dados gravados. Você tipo pode fazer algo pequeno e depois escalonar e colar à vontade por aí. Dá para ganhar bastante tempo usando essa ferramenta. E por fim, temos esse Select. Ele nos permite selecionar com precisão a região do landscape para usar como a máscara em outras ferramentas. Vou pintar toda essa região. E para o exemplo, vou copiar todo esse volume com CTRL C. Já nos joga para o modo copiar. E então, colar onde quiser com CTRL V. As possibilidades são inúmeras. Vale a pena tirar um tempo para praticar, ser criativo e se familiarizar com as ferramentas. Na medida que for utilizando, irá aprendendo ainda mais coisas. Espero que tenha dado para dar uma clareada nas possibilidades do Landscape Mode. E qualquer dúvida, fiquem à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.